O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou ler para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo para você. Meu Senhor de Luz, não se esqueça que quem você ama e te ama em dobro. Vou mandar um abraço para os nossos fiéis leitores aqui. Hoje é um pouquinho grande a lista, mas vale a pena agradecer quem nos acompanha e nos prestigia. Cristiane Santos, Oliver, Carolina, o Canceriano, Aparecido Vitor, que comprou o nosso mapa astral, agradeço. Aquariana, Raiane de Assis, a Geminiana, Queblia Menezes, a Libriana, Simone Rodrigo 120, Rejane Góes, Lierdânia Jesus Santos, Michele Santos, que também comprou o nosso mapa astral, gratidão. Luana, Ruda, Maria Luísa, Ariane, a Ariana, Jane Crespa, a Escorpiana, Edilaine Fátima, a Geminiana, a Rose Leão, a Capricorniana, Ana Paula, que também comprou o nosso mapa astral, a Taurina, Dulce Torres, Rita Portugal e Nalva Rodrigues. Para você, minha gratidão, meu Senhor de Luz, bora para a leitura e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Horóscopo Libra Logo cedo, não surpreenda-se pintar o desejo de sair da rotina e planejar uma viagem, mesmo que seja para um lugar pertinho da sua casa. É que a lua traz a tona ao seu lado aventureiro e ressalta o desejo de interagir com uma pessoa diferente. Vale qualquer coisa para espantar de vez a rotina. Talvez não seja possível colocar esses planos em práticas, mas nada de desanimar. Com um pouco de criatividade e a mãozinha dos amigos, dá para afastar a mesmice e ainda se divertir. Nem que seja uma chamada de vídeo rapidinha de quebra, ainda pode ter uma boa ideia para aplicar no trabalho. Graças ao bom aspecto, lua, mercúrio e venos. Talvez esse pique todo diminua a tarde, mas não se preocupe. Se deixar os excessos de lado e reservar um tempinho para descansar no seu canto, vai sentir sua energia renovada em pouco tempo. Se busca um novo romance, saiba que alguém misterioso pode tumultuar seus planos. Descontração em alto astral marca os momentos a dois. Para você de Libra que está solteiro, afinidade amorosa hoje com gêmeos, escorpião, touro e leão. Para você, meu ser de luz Libriano, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus planos se realizem. Quem você ama, te ama em dobro. Em dobro, tá bom? Vai ser um setembro abençoado. Faz para você mesmo, ao acordar e antes de dormir. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é o seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. R$ 25,90 boleto ou cartão. R$ 25,90 boleto ou cartão. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí